Moradores da Zona Norte da capital lutam para se manter em terreno ocupado. Empresa proprietária pede na justiça reintegração de posse e moradores correm risco de perder moradias. Um balanço da greve dos bancários e funcionários dos Correios. Sindicato dos Aeroviários garante benefícios trabalhistas para casais homoafetivos. Boa tarde. Centenas de moradores de uma área ocupada na Zona Norte da capital lutam para permanecer no terreno. As empresas proprietárias pediram reintegração de posse do local que estava abandonado há mais de 40 anos. Karine vive na comunidade 7 de setembro com os três filhos. Sem ter para onde ir, já que há quatro anos espera ser contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida, foi aqui que encontrou um novo lar. Eu quero dizer que eles têm uma vida digna, né? Então é isso daí, né? E a gente só lutando mesmo que a gente vence, né? A comunidade onde Karine vive é formada por famílias vindas da Vila do Respeito no bairro Sarandi. Há mais de um ano, exatamente no dia 7 de setembro, eles ocuparam este terreno localizado atrás de um hipermercado na Avenida Sertório, que estava abandonado há 40 anos. O banhado que existia no local foi aterrado e transformado em uma vila. Cerca de 300 famílias vivem aqui na comunidade 7 de setembro, formada por duas áreas. Os próprios moradores, em sistema de mutirão, construíram as casas, instalaram luz e água e canalizaram esgoto. Durante o período em que eles não estão trabalhando, eles aproveitam para reorganizar o terreno. Desde que ocuparam a área de 60 mil metros quadrados, os moradores já ampliaram as suas casas, abrigaram parentes e equiparam com móveis. O terreno pertence a Real Empreendimentos, a CE e a Josapar. Mas há poucos meses, com o asfaltamento da rua Dona Uzira, as empresas voltaram a ter interesse no terreno. Na última segunda-feira, um recurso encaminhado pelo advogado Bernardo Bresciani, que responde pela Associação de Moradores da Comunidade, conseguiu suspender a remoção das famílias. Agora, todos esperam a decisão final da Justiça. Existem dois processos. Existe um processo que o pessoal aqui da comunidade chama a parte de cima, que é esse terreno onde nós estamos agora. Existe um processo da parte de baixo, que é dessa rua para lá, que foi onde saiu o liminar. Essa aqui, que é a parte da área de cima, existe um processo de reintegração de posse também, que vai ter uma audiência agora dia 23 de outubro, se não me engano, às 16 horas, e que vão lá comparecer com o pessoal da comunidade para fazer a audiência. Depois de tanto trabalho para erguer uma comunidade, os moradores temem deixar a área. Onde é que vão botar esses moradores, essas crianças, essas pessoas idosas? Tem pessoas aqui que vivem com o salário educacional de uma criança, de um colégio, 102 reais. Como é que uma pessoa dessas, como é que o pessoal que está aqui vai pagar um aluguel? Existe a possibilidade da prefeitura adquirir essa área para que os moradores permaneçam, caso a gente perca a ação de reintegração de posse. Se a gente ganhar, tudo continua como fica, como está aqui. Se se perde a ação de reintegração de posse, a prefeitura vê a possibilidade de ou comprar esse terreno para que eles permaneçam aqui, ou vê um terreno em outra parte da cidade para que possam se construir moradias populares, para que a comunidade possa se locomover para lá. O DEMAB enviou nota esclarecendo que ofereceu aluguel social e casas de emergência para as famílias deixarem o local. Mas os moradores não aceitaram a proposta. Jamaica, como é conhecido aqui, diz que continuará lutando pela comunidade e já anuncia quais as futuras melhorias do local. Estamos começando com a nossa praça comunitária, o espaço cultural, vamos começar a nossa horta, horta comunitária também. E foram outros projetos que estão vindo de pessoas, outros apoiadores, como o projeto Movimento Negro do Quilombola, o Bloco de Luta e Utopia de Luta também. Se o pessoal pode desocupar uma área para fazer estrada, para fazer estrada como a dona Osílias, pode desocupar como interesse social nosso, como o nosso direito de comunidade, direito de família, direito do lar, direito das nossas crianças, ele pode desocupar aqui para deixar nós aqui também. Quem quer trabalhar na Copa do Mundo de 2014 tem até o dia 2 de outubro para fazer o cadastro no programa. Até agora, mais de 20 mil registros foram contabilizados em 129 países. Devem trabalhar como voluntários FIFA, 15 mil pessoas divididas de acordo com a necessidade de cada uma das 12 cidades-sede. A inscrição é feita no formulário disponível na página da FIFA. No Brasil, o Estado com o maior número de candidatos até agora é o Rio de Janeiro, com 3.416 inscritos. Mais a metade das agências bancárias do Estado permanecem fechadas devido à greve dos trabalhadores do setor. E a paralisação dos funcionários dos Correios causa atraso na entrega de correspondências. As categorias aguardam melhorias nas propostas patronais para retornarem ao trabalho. Até a tarde da última sexta-feira, 919 das 1.740 agências bancárias no Rio Grande do Sul estavam fechadas ou com atendimento limitado. O levantamento é do Sindicato da Categoria e da Federação dos Trabalhadores de Instituições Financeiras. Segundo o presidente dos sindibancários do Estado, a proposta apresentada pela FEBRABAN, que representa o sindicato patronal, não atende as principais reivindicações dos grevistas. Em categorias, no primeiro semestre e segundo estudo do Diese, mais de 90% têm tido aumento real. E os bancos, que é o setor que mais lucra nesse país, simplesmente nos apresentam a inflação. Portanto, a solução está na mão dos bancos, nos chamar para negociar e apresentar uma proposta adequada. Já os trabalhadores dos Correios avaliam uma contraproposta da direção da empresa e fazem hoje uma assembleia para decidir sobre a continuidade da greve, que já dura 19 dias. A Federação dos Trabalhadores protocolou uma contraproposta dos trabalhadores no TST, onde está sendo mediado o acordo dos trabalhadores de Correios. Então, a gente precisa saber de oficial o que vai ser para levar para as assembleias para ver se vai contemplar os trabalhadores ou não. Em nota, os Correios dizem que aguardam a data do julgamento do decídio no Tribunal Superior do Trabalho e que vários estados já aceitaram a proposta da empresa. Já a FENABAN disse que os bancários receberam aumento real acima da inflação, medida pelo INPC nos últimos sete anos. Segundo a entidade, a situação econômica é instável e até mesmo o nível de emprego é incerto. Veja depois o intervalo. O Sindicato dos Aeroviários garante benefícios trabalhistas para casais homoafetivos. E também... Lançado no Rio Grande do Sul, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Jornal da TVE, primeira edição. Apoio Cultural Banrisul. Há 85 anos, a sua história é o que move a gente. Banrisul, 85 anos. Evoluindo sempre com você. Lançado no Rio Grande do Sul, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural que deve facilitar a vida do produtor na hora de se cadastrar junto à União. Com ele, as informações sobre áreas de preservação permanente, reserva rural e florestas vão ser integradas. O Estado foi o escolhido para o lançamento porque já conta com uma área específica conduzida por técnicos capazes de operar o sistema. Os produtores pequenos e médios não encontram maiores dificuldades para se cadastrar. O processo vai ser obrigatório e o desenvolvimento de alguns programas gaúchos pode ganhar dinamismo. Mais água, mais renda é um. A recuperação dos assentamentos e irrigando a agricultura familiar é outro. A questão que nós temos aqui no Estado é o licenciamento da produção de madeira para a industrialização, principalmente para as médias e pequenas propriedades. Então, é uma virtude completa esse programa para nós e nos coloca num patamar tecnológico de controle superior aos demais Estados imediatamente. Hoje nós fizemos uma envergadura política enorme do Ministério de Parcerias com todos os sindicatos. Então, mais de 4 mil sindicatos hoje filiados, sendo capacitados. A minha meta é chegar no final do ano com 15 mil pessoas capacitadas a operarem o CAR. Então, a meta é fazer e terá que fazer, porque a lei é clara. Se quem não tiver o CAR até 2017, não tem acesso ao crédito rural. As rematrículas nas escolas públicas municipais começam nesta terça-feira. Os pais ou responsáveis, os alunos maiores de 18 anos, devem comparecer à secretaria de sua escola atual com carteira de identidade e comprovante de residência para efetuar a matrícula para 2014. Devem participar do processo todos os estudantes das escolas municipais de ensino fundamental e médio que pretendem continuar nas mesmas instituições no próximo ano, além os das escolas de educação infantil que estão atualmente nas turmas de Jardim B, o último ano antes do ingresso no ensino fundamental. O Hospital Banco de Olhos realizou neste final de semana ações de conscientização da campanha para a doação de córneas. Com o título Todo Mundo Merece Ver a Vida, a fila de espera para transplante diminuiu bastante. Para estimular ainda mais pessoas a doar, o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre promoveu mais uma atividade no último sábado no Shopping Lindóia. Dentro da campanha Todo Mundo Merece Ver a Vida, foram distribuídos folders aos frequentadores do local. Dessa vida nada se leva, pelo menos tu deixa alguma boa recordação, uma boa lembrança, né? Eu sou a favor da doação. As pessoas que já estão aí com uma dificuldade, seja ela qual for, quando a gente não tem mais necessidade, a gente pode dar isso para as pessoas e elas vão ter uma vida melhor, é uma forma de a gente continuar vivo, a gente continuar entregando vida para as pessoas, uma melhor qualidade de vida. O tempo de espera na fila do transplante de córneas diminuiu. Hoje o paciente já recebe o órgão em no máximo 60 dias. O avanço, segundo este oftalmologista, se deve à conscientização da população sobre a importância da doação. A fila está diminuindo, gente. E graças à conscientização de todos, pensando no próximo, que alguém vai receber esse órgão e alguém vai ficar muito feliz com a compreensão de todos, é claro. Uma decisão judicial beneficiando um casal homoafetivo aeroviário pode abrir precedentes importantes na área trabalhista. Ela ainda não é definitiva. O processo de dissídio coletivo do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre foi movido contra o Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos. Entre as decisões do Tribunal Superior do Trabalho está o direito dos empregados do setor aéreo incluir o companheiro ou companheira da relação homoafetiva como beneficiário. Isso deixou de ser uma questão de uma categoria. Ah, nesta categoria tem mais relações homoafetivas do que naquela. É uma questão da sociedade. E volta e meia a gente é procurado. Pô, isso podia ser assim, de forma mais discreta, não sempre em público. E a gente achou que poderia colocar isso como uma reivindicação. Ainda cabe recurso da decisão. De acordo com ela, o companheiro ou companheira também vai ter o direito ao plano de saúde e odontológico, auxílio funeral e plano de previdência privada. A decisão foi unânime no Tribunal Superior do Trabalho. A ação do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre abre precedentes para que outras categorias também consigam o benefício trabalhista. É uma decisão de expressivo alcance social dentro da evolução democrática da sociedade. A sociedade vem reconhecendo cada vez mais, em algumas poucas ainda, manifestações judiciais, mas, sobretudo, no clamor social, uma igualdade de tratamento para essas relações homoafetivas. Para a presidenta da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a decisão é um avanço, mas representa a omissão do legislador. Nunca nenhum projeto de lei, olha que eles começaram lá no ano de 1995, assegurou qualquer tipo de direito ao casal das pessoas do mesmo sexo. Ou seja, eles estão excluídos da tutela jurídica do Estado. Então, os avanços todos têm vindo pela justiça, porque nós não temos essa sensibilidade do legislador que se agarra em preconceitos, em discriminação e impede qualquer acesso. O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2011, já disse que as unhões homoafetivas são, sim, uma entidade familiar. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri